Lá, 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 lá Deus gosta de tudo colorido Ele pintou o mundo assim As cores deixam tudo divertido Então vamos brincar de colorir Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Você é um presente Você é um presente que vai poder me transformar numa pessoa incrível Ouço o seu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz E ao seu soprar Posso ver criar A vida Quando é que a princesa vai chegar? Daqui a pouquinho, fofora Oba! Aleluia Toda a criação Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada está chegando Seja bem-vinda Ainda tem uma roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Das madrugadas Em claro Só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ano Eu não queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pendacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro Com você Eu vim despertar Coisa mais linda Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Apaixonou Eu apaixonei E você apaixonou Apaixonei também Você é a mais bonita Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vai com calma Quem é a poderosa É perfeita É perfeita pra mim É cuidar de você É cuidar de você A minha missão E o meu coração Ah, que orgulho da mamãe Ela é demais Pode crer Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a ver Ela é demais Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Meninas Digam Pose Pose Menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Ah, 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 ah Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Moendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem me chamar Coisa linda Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda assim deita Ela não tá linda? Cara amassada Enrolando o acordar Primeiro, ela tá sempre linda O acordar O acordar Coisa linda Não, na boca não Vou pra onde você está Não precisa nem me chamar Coisa linda Vou pra onde você está Eu prometo Pode contar comigo sempre 165 dias com você Eu nem lembro mais como era a vida sem te ter Eu só peço que o tempo não tenha tanta pressa De te fazer crescer Eu vou pra sempre lembrar Você vai ser uma adulta maravilhosa De você esticando os bracinhos pra mim De amar e ser amada tanto assim Uau! Você tá crescendo mesmo! É! É! É esse aniversário! Eu tenho um, dois mil motivos pra querer que o tempo passe mais devagar Feliz um, dois aniversários Hum! Que gostosura! Eu prometo ser um dos mil motivos que te faz sorrir Sempre Sempre Eu vou pra sempre lembrar Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa De me dar pra fazer você dormir Boa, meu amor O mundo é todo teu Eu sempre estarei aqui Pra dizer que acredito em ti Eu tenho um, dois mil motivos pra te amar Eu tenho um, dois mil motivos pra querer que o tempo passe mais devagar Feliz um, dois aninhos pra ti Eu prometo ser um dos mil motivos que te faz sorrir Sempre 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 Uma daquelas estrelas é a minha Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te ver Eu tenho um, dois mil motivos pra te amar